Oi, amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. Demorei, mas vim trazer agora esse vídeo, que é o material escolar de 2023, né, da minha filha. Eu mostrei no dia que eu fui comprar lá em Palmares, quando eu viajei, e mostrei lá na loja e prometi trazer esse vídeo mostrando tudo com detalhes. Então, vou estar mostrando tudo agora pra vocês. Sim, e tem muita gente perguntando, né, sobre a escolinha dela, se eu já matriculei, se é aqui mesmo onde a gente mora, ou em outra cidade. Já vou aproveitar que o vídeo é de material escolar, daqui a alguns dias já começam as aulas, então vou atualizar vocês. Eu matriculei já ela, e a escola é aqui mesmo onde a gente mora, e não é tão longe, sabe? É perto, e vai dar pra eu levar e buscar ela a pé mesmo, porque é perto. Então vai facilitar muito, gente, não vai precisar estar pegando transporte pra outra cidade. A única questão é que não é escola particular, porque aqui na cidade que a gente mora não tem escola particular, só nas cidades vizinhas. Mas como a gente foi olhar essa escola, eu gostei, Jennifer gostou, tanto ela quanto eu, gostou da escola, e ela tá bem animada pra começar as aulas. Então ela vai estudar nessa escola mesmo, que fica mais pertinho de casa, vai facilitar muito, sabe? Sim, e a lixa de material escolar que eles dão é bem pequenininha, a pessoa que escolhe mesmo o que precisa comprar, lápis, mochila, essas coisas, sabe? Que a pessoa já tem noção que precisa. Então pode ser que vocês notem, quem já é escrita há bastante tempo vai notar que não é tantos materiais escolar igual os anos passados, que era um monte de papel, um monte de coisa, né? Então vou estar mostrando agora, bora lá. Eu vou começar pelas coisas grandes, e depois eu mostro as coisas menores, lápis, borracha, caneta, vou começar com as grandes que já tá aqui. Ah, e só mais uma coisa, tá? Tá faltando só o fardamento, o uniforme da escola, que eu preciso comprar, então eu tenho que correr atrás disso essa semana ainda, que daqui a alguns dias já começa as aulas, ela tá até animada, só que vai ser tudo novo, né? Tipo em escola nova, novos coleguinhas, vai ser um pouco difícil os primeiros dias, mas ela vai se acostumar. E sim, eu vou gravar vídeo do primeiro dia de aula, a gente se organizando aqui em casa, arrumando mochila, arrumando lancheira, que eu sei que vocês amam, e todo ano eu costumo gravar, né? Então sim, eu vou gravar. E bora lá ver esses materiais, né? E eu já vou começar com o principal, né, que é a bolsa, a mochila, e a escolhida foi a amarela. Quem acompanhou o vídeo lá, né, na loja, ela tava em dúvida entre a amarela ou a azul. E eu achei as duas lindas, e ela preferiu a amarela, que tá linda também, é da gatinha. E é amarelo com rosa, tem essas estampas, e é um quique, tá? É um conjunto que vem mochila, estojo e lancheira. E ainda vem coisa dentro da lancheira, eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem que ser eu, né? Já derrubei uma coisa. Ó, dois lados, pra colocar a garrafinha. Deixa eu abrir. Bem espaçosa. Cabe bastante coisa. E é essa mochila. Aí vem o estojo. Ó. Aqui. Tá vazio, né, ainda. A gente precisa organizar. Ai, gente, eu amo quando é tempo de comprar material escolar e organizar. Eu lembro do tempo que eu estudava, apesar que eu não gostava muito. Mas bate saudade. Quando a pessoa vê material escolar novo, é tão bom. Eu gosto de assistir vídeo de material escolar. E a lancheira é essa. Tem isso atrás. E ela fica assim, ó, uma bocinha. Ó. E dentro, eu amei, gente, que já vem a garrafinha e a marmitinha, ó. A garrafinha, que linda. Tudo num tema só, né? Eu amei demais. Ela abre assim, ó. E vem a marmitinha, ó. Tem as divisões certinho. E vem uma colherzinha. Ó. Amei. Ai, depois eu fecho. Vou deixando aqui. Senão vai sujar no chão. Ai, eu já aproveitei e comprei essa garrafinha também da Minnie. Vai que precisa, né? Porque ela tava precisando de uma garrafinha nova. Essa tem um copinho assim, ó. Tá vendo? Muito linda também. Essa eu comprei separada. E esse daqui também. É um porta-sanduíche, eu acho. É, sanduicheira. Das princesas. Quando quiser levar a sanduíche. Agora... Deixa eu ver. Ela já tem algumas toalhinhas, mas a gente aproveitou e comprou essas três, ó. De estampa, sabe? Essa daqui é uma princesa e um unicórnio. Foi ela que escolheu, tá? Ela que escolheu as toalhinhas. Essa daqui é um panda. Que fofinho. E é muito bom essa toalhinha, gente. E essa é uma sereia. Ah, ela já tem alguns também dos outros anos. Aí tá ótimo. Vou colocar aqui no sofá. Só vai ficar cheio de coisa aqui atrás de mim. Só um pacote de chameguinho. Essas folhas brancas, sabe? Se precisar de alguma coisa depois, ao decorrer do ano, eu pego e compro. Mas de início é só isso. Uma folha de EVA. Peguei essa rosa. Ela escolheu rosa. De livrinhos. Isso é mais pra ficar em casa. Esse daqui é uma tabuada. Pra ajudar ela, né? E tem isso daqui, que é pra melhorar a caligrafia. Sabe? Aprendendo a escrever, melhora a letra. Aí é bom também pra ela. E esses livrinhos para colorir. Ó. Isso é mais pra ela tá pintando em casa mesmo, né? Porque ela gosta de brincar na escolinha. Esse daqui. Bailarina. Princesa Sofia. Mickey. E da Moana. Quatro livrinhos. Caderno de desenho. Esse daqui das princesas. Que provavelmente esse vai ser de levar pra escola. Ó. Tem adesivo. Aí eu amo. Eu amo quando vem adesivo assim. Agora eu nunca usava, gente. Eu deixava um ano inteiro assim. Sem tirar nenhum. E esse daqui. Outro caderno de desenho que é pra ela usar em casa. Esse é mais simples. Não tem adesivo. Mas também é lindo. O cachorrinho. E a escola pediu, né? Colocou na lista quatro cadernos. Eu comprei cinco pra ficar um em casa. Provavelmente é esse que vai ficar em casa. São todos assim, ó. Com esse negocinho. Que fica melhor. Porque ela tem o costume de arrancar folha. Aí aqueles outros não dão muito certo, não. Todos tem adesivo. Esse é mais simples. Provavelmente fica em casa. Ó o cachorro gelatino. Pra atrapalhar meu vídeo. Esse daqui, ó. De acessórios. E as folhas são normais. Esse daqui que ela amou. Porque ela ama esse tipo de tênis. Aí estão duas amigas. Olha que lindo esse. É lindo esse. Eu amo essas coisas de papelaria. Esse outro de arco-íris. Gente, eu preciso fazer minha unha. Eu tô agoniada. Sentindo falta. Meu Deus. Mas eu vou fazer. Essa semana ainda, se der. E o último. Que é esse daqui. Aí. Ó. Também tem esse negócio. Adesivos. Pronto. São esses os cadernos. E o tênis dela. Ela tá apaixonada. Que ela ama essa... Esse tipo de tênis ao estar. E eu tenho um desse. Só que o meu tá bem velhinho. Aí. A gente encontrou esse branco. Esse é... Como é que fala? Ela tem um de cano alto. Sabe? Que parece uma botinha. Igual aquele da capa do caderno. Da boneca. Aí agora ela tem esse branco. Que o outro é preto. É azul. Meu Deus. É escuro. E agora tem esse branco. Pra ela usar esse ano. E aproveitei e comprei meias. Vem três pares. Apesar que ela tem meia, sabe? Dos outros anos. Mas meia nunca é demais. Fugindo aqui um pouquinho dos materiais de escola dela. Comprei isso pra mim. Que é... Um planner. Semanal. Pra eu tentar me organizar, sabe? O que eu preciso fazer durante o dia. Eu não vou nem mostrar. Porque já tem coisa escrita. Peraí. Deixa eu pegar uma folha limpa. Assim, ó. Tem cada dia da semana. Tem tudo pra pessoa anotar, sabe? Se organizar. Tipo uma agenda. É uma agenda. Aí fica bom. Porque às vezes eu tenho tanta coisa pra fazer. Que eu acabo esquecendo de alguma coisa. Aí vai ser bom. Já tá me dando calor. E comprei essa garrafa perfeita. Perfeita. Ela tem dois litros. Dá pra segurar assim. E ela é bem cara, viu? Mas o bom é que vem outra dentro. Eu tenho que tentar beber dois litros de água. Tenho que tentar. Não sei se eu consigo. Ai. Ó. Vem outra. Essa daqui eu vou usar pra levar pra academia, né? Que é menor. 900 ml. E o legal dela, gente, é que tem um horário pra pessoa tomar água, sabe? Tipo essa de dois litros. 7h da manhã, 9h da manhã, 11h da manhã, 1h da tarde, 3h da tarde, 5h da tarde, 7h da noite e 9h da noite. Pra pessoa ir bebendo o dia inteiro. Ai, eu amei. Perfeitas. Pronto, mas também só foi isso meu. As garrafas e o pleno. O restante agora é os materiais pequenos. Lápis, borracha. Pronto, agora sim. Vamos para a parte de lápis. De coisas pequenas. Peguei duas caixas de lápis. E a maioria das coisas eu peguei de dois, porque é pra usar em casa e usar na escola, sabe? Lápis de cor. Essas canetinhas de álcool. Hidrocor. Duas também. Inclusive, ela já estava usando essa daqui em casa. Brincando de escolinha. Giz de cera. Dois também. E massinha de modelar. Só foi uma, porque na escola não pediu, né? Então, provavelmente é pra ela usar em casa. Que eu comprei. Que ela ama, sabe? Essa armacinha. E vem 12 cores. Aqui. E também só uma caixinha de tinta guache. Também pra ficar em casa. Eu não sei se a escola vai pedir depois. E um pincel. Pra usar, né? Esqueci de comprar aqueles cartazes. Pra poder pintar. Cartolinha, sabe? Mas depois eu compro. Duas colas brancas. Da maiorzinha. Dois corretivos. Duas lapiseiras. Ela escolheu dessa aqui, ó. Da Barbie. Uma roxa e uma rosa. Aí eu comprei também um estilete assim. Porque daí é eu que vou usar, né? Pra fazer ponta de lápis em casa. Tesoura. Uma rosa e uma roxa. Ela quis comprar esse daqui, ó. Carimbo. Que é um ursinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é de carimbar, claro, né? Isso é carimbo. Eu nem sei como usar isso. Mas é só fazer assim, eu acho. E... Ah, sim. E eu comprei pra mim esse daqui. Marcador. Esse verde. E ela quis um rosa. Régua. Essa menorzinha aqui. Pra ela levar. Se precisar daquela maior. Eu acho que eu tenho. Só não lembro onde é que tá. Mas depois eu acho. E canetas. 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 Foram duas vermelhas. No caso é uma minha e uma dela, tá? Duas pretas. Tava precisando de caneta. Também. Pra fazer anotações. E duas azuis. E ela quis pegar essa rosa. Pronto. E... Duas borrachas. Dessas assim. Compridas. Lápis. Foram seis. Seis lápis. E essas borrachas. Ponteira de colocar no lápis. Eu tenho pra mim que eu comprei várias. Eu acho que eu comprei uma para cada lápis. Só que só tem duas aqui. Porque é muito pequenininho. Eu acho que a gente perdeu. Ou deve estar em alguma sacola. Não sei. Depois eu acho. Só tem duas. Pronto. Eu acho que eu já mostrei tudo. E aí, mocinha. O que você achou dos materiais desse ano? Olha, mocinha. É um arraso. Tá ansiosa? Sim. Então... Pra usar tudo. Qual foi a tua coisa preferida? Ah não, mãe. Eu não acredito que tu fez essa pergunta. Tô em dúvida. Gente, eu amei tudo. Mas a minha preferida, preferida, preferida de todas foi a bolsa. A mochila? Sim, a mochila. Mas eu amei tudo, hein? E agora é só esperar as aulas começarem, né? É. Pra usar tudo isso. Eu tava dizendo se o pessoal quer rotina, volta às aulas. Quer, né? Tomando café da manhã. Dá mil likes nesse vídeo que a gente faz. Arrumando a lancheira e tudo mais. E foi isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu acho que não vai precisar mais de nada. Mas como eu falei, se precisar mais de alguma coisa ou ao decorrer do ano, eu vou comprando. Mas eu acho que o principal é isso. Mochila, caderno, lápis. Agora eu só preciso ir comprar o uniforme, né? Certinho da escola. E se vocês quiserem, comenta aí. Pra eu trazer, né? O vídeo de primeiro dia de aula. Ela vai estudar de manhã novamente, tá? Que ela prefere estudar de manhã. Eu sempre preferi também de manhã. Então, eu posso sim estar gravando toda a nossa rotina. Antes de ir pra escola, né? Preparando mochila, lancheira. Então, é só vocês comentarem se vocês querem esse vídeo, tá bom? Beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau, tchau.